E aí Bora né, bora, digita aí direito irmão, vamos achar, vamos achar esse som, cara Pô cara, já procurei isso, já te falei Cara, tá aí dez minutos e nada, meu irmão, pelo amor de Deus, cara Caralho, Miranão, não é possível, uma década se passou e nada, Miranão De achar um produtinho bom, cara Só tem uma solução Qual? Chama os moleque Pô, será, Miranão? Com certeza Qual é o cérebro? Chama os moleque, irmão Chama os moleque Chama os moleque Chama os moleque Chama os moleque Vocês sempre me perguntam mano Acabou a Cone, mas você nem me conhece mano Nem sabe meu nome, essa mina me perturba mano Quer meu telefone, tô em casa com a minha mina mano Com o Nuno e o Johnny A Cone voltou, punk do milênio No Aladim dos pretos, Will Smith é gênio Sou criada lá pra sair dos boêmios Beat do papato, multishow da premium Minha consciência cobra, termina essas track Vendemos tanto som mano, vendemos net pack Minha vida tá voando mano, com um check pack Tem várias mina querendo me pagar um blow, cap, jack, drop Os irmãos trabalhando em shopping, trubando roupa no estoque Almoçando, rango no pote Adoro Tik Tok, aperto stop Minhas rimas nem tão mais top E hoje eu tô tipo sim, a minha gui Quanto mais envelheço, mais eu atingi o meu auge Eu continuo sem acreditar em boneco de voodoo E quem não gostou, vai tomar no cor Eu não quero fazer track Eu não quero fazer track Acende, passa, nem disfarça e faz fumaça Com o premium flow, marretando nas rimas O punchline que te amassa Chapado e perturbado, mas ligado que só quem for consagrado Vai beber o champanhe na taça Chega e fazer bagunça sem mesmo saber se pode Tocando aquelas que bombavam na época do iPod Fumaça bomba explode, enquanto a cabeça sacode Já sou cachorro velho, respeite o meu bigode Nunca vi mano Toreto, eu sou do tempo do MacGyve Explodi um batalhão com dois peitos e uma garrafa Ruf, 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 and the roof is on fire Fone tacando fogo em mais um hotel na praia Atitude de sujeito, o homem continua em pé Há 35 anos remando contra a maré A rainha da pista dispensei pela minha mulher Porque de lista eu tô legal, foi papo de dois camané O cachorro violento sem coleira tá de volta Cês querem ver o retorno de Jedi O império contra-ataca e o Darth Vader cai MCs de focinheira nunca vão ser samurais E os doidão voltou pra pista, na 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 não Juntos cone nesse beat igual juntaram Megazord Mando rap todo dia igual favelas, porta funk Eu mando flus, touro de cria igual fogos no Réveillon Brazilian press, yeah Gangue do papato tá na rua e puta que pariu Essas veturi ainda não me segura, eu tô na ura Então apura, tô com a fruta, dribla dura de amadura Pra quem suga, fumando maconha pura Sem censura, atura, quem não me atura não me regula Eu tô rimando altura, sempre aumentando a temperatura Como os clássicos, rap Aumento o som no talo, sou tipo Snoop Dogg E hoje eu tô tipo Snoop Dogg E hoje eu tô tipo Snoop Dogg Quanto mais envelheço, mais eu atinjo meu auge Eu continuo sem acreditar em boneco de fudu E quem não gostar Eu não quero fazer trap 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 Senta aí, rapaz Ah, agora eu tô vendo Aí, chefe Peguei vendendo um negocinho lá Na nossa área Mas dá pra vacilar Vendendo? Na minha área? Negocinho? Eu não sabia que tinha área pra vender Eu vendo um biscoitinho com mensagem Vendendo? Negocinho? Na minha área? Aí? É foda É que o biscoitinho tem poesia dentro Poesia Posso ler? Declama uma pra mim Toma aí Pegar uma mensagem aqui Quem quer colher rosas Deve precaver-se com os espinhos Olha que coisa bonita É poesia Vira a cadeira pra ele Ah, pode Tem que vir Vira o homem é um artista Galera, galera Eu sei que o clima aqui tá meio de tensão Mas que música é essa que tá rolando aqui Isso aí é o... É crônico, né? Não, não é crônico não, chefe É Pony e Crio Pony e Crio, pô Os caras são cria mesmo, pô São o novo deles aí É verdade É verdade? É, meu Deus Então chega e fecha comigo Que isso? Só me escravo Que o que? Mais uma que vai virar inú Você tá bem pistoteiro Tá moleque E aí, chefe Libera ou não libera? Faz o seguinte Chama os moleque Obrigado.